Olá pessoal, tudo bem? Quem acompanha o nosso canal é no YouTube. Hoje a gente está aqui na Praia Grande, no passeio ciclístico. A gente veio contratado pela Porto Seguro. O nosso Totem está fazendo muito sucesso nos eventos corporativos, casamentos, aniversários. Queria muito agradecer a Fabiane, que ela conheceu o nosso trabalho. Como você conheceu o nosso trabalho? Conheci num evento de um parceiro nosso também da Porto Seguro, que é a pizzaria Coquimbos. O Felipe. A gente também estava apoiando o evento e a gente teve a oportunidade de participar. Na verdade, conhecer a tua atração, que é bem bacana. E é por isso que hoje a gente trouxe vocês aqui. A gente também agradece pela oportunidade e a disponibilidade de estar aqui conosco. Porque hoje o evento tem uma estimativa de um público grande. Quantas pessoas estão inscritas no evento? Uma previsão de umas 2.000, 2.500 pessoas. Então, só uma atração sem limite, assim como a sua proposta de trabalho, que vai conseguir nos atender para esse público aqui. Pode ser cliente Porto Seguro ou não cliente. Quem estiver participando hoje do passeio ciclístico pode vir aqui no nosso espaço. Muito bacana. Para a gente é uma honra estar fazendo esse trabalho junto com a Porto Seguro. A maior empresa de seguro no mercado, que faz um trabalho excelente, apoia vários eventos. Inclusive o da Coquimbos, onde vocês conheceram o Totem. Bacana. E é isso aí, pessoal. Queria que vocês dessem uma curtida aí no vídeo, conhecessem um pouco mais do nosso trabalho. E entrar lá também no site da Porto Seguro. Depois a gente vai disponibilizar essas fotos para os participantes na internet. E o evento está muito bacana. E é isso aí. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Fabi. Obrigada a você pela parceria. Obrigado. 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 Obrigado.